E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns futuros lançamentos de D&D e republicações de D&D, material de R&D aqui no Brasil. Como a gente já falou em outros vídeos, inclusive tem vídeo aqui no card, aqui no card, aqui no Brasil, antes dos livros de RPG, jogos eletrônicos e filmes serem lançados, eles passam por uma avaliação do Ministério da Justiça para realizar uma classificação indicativa que informa ao público qual a faixa etária aquela obra é destinada. Nas últimas semanas tivemos publicações no Diário Oficial da União de algumas portarias e despachos de classificação e reclassificação indicativa para produtos de D&D e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando que nós somos um canal de RPG de mesa, com vídeos às vezes às quartas, mas todos os sábados à tarde e temos lives de RPGs eletrônicos como Baldur's Gate nas sextas à noite e Neville Internites aos sábados à noite. Então assine o canal, clique no sininho para que você possa receber as notificações de quando saírem vídeos novos. No Diário Oficial do dia 7 de junho de 2022, foi publicada a classificação indicativa do livro Mordenkainen Apresenta Monstros do Multiverso, que é a versão brasileira do Mordenkainen Presence Monstros of Multiverse, que é um novo bestiaio do D&D que traz algumas revisões de regras no que toca a monstros adversários. É o segundo livro de revisão de regras de D&D, na realidade, e ele também já antes saiu a classificação indicativa de um dos outros livros de revisão, que é o Caldeirão de Taxa para Todas as Coisas, que também está aqui nos cards quando a gente falou dele, beleza? Então, de forma bem simples, o Mordenkainen Apresenta Monstros do Multiverso, apresenta alterações nos blocos de estatística dos monstros, habilidades, poderes, além de trazer mais adversários e também algumas raças jogáveis, apresentadas em outros livros e também revisadas neste. O livro pegou classificação indicativa não recomendada para menores de 14 anos, e se junta a uma série de livros que a Wizards of the Coast irá publicar no futuro aqui no Brasil. Já falamos em outros vídeos dessas publicações, que eles já enviaram para classificação indicativa, e, por enquanto, não temos data de lançamento dele, nem outras informações a respeito de preços. Você está achando esse vídeo interessante? Está sendo útil? Então aproveita e dá aquela curtidinha. Não custa nada e ainda nos dá uma força, fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas e nosso canal também seja mais conhecido. Vai lá, dá aquela curtida. Também pegaram classificação indicativa os três livros básicos do D&D, o que denota que eles passaram por alguma espécie de tratamento no texto e talvez até uma retradução, com a mudança de alguns termos que são mais polêmicos. O que chama a atenção também é que nas portarias de classificação indicativa, eles vieram com os nomes clássicos das publicações de edições anteriores, exceto pelo Dungeon Master's Guide, livro do Mestre, que veio no seu formato de nomenclatura das edições da Galápia, os jogos aqui no Brasil. Essa mudança, talvez, dos outros dois livros, talvez seja para aproximar mais e atrair os jogadores mais antigos de D&D que não aderiram à quinta edição. Mas como a gente vai falar mais pra frente, talvez isso não seja mantido. Haja alguma mudança nesse sentido. Como dito, o Dungeon Master's Guide, livro do Mestre, foi o único dos livros básicos que manteve a nomenclatura trazida pela Galápagos nas suas publicações de D&D aqui no Brasil. Isso na época, segundo a editora, foi uma imposição da própria Wizards of the Coast para manter a identidade dos produtos. O livro teve a publicação de sua portaria de classificação indicativa no dia 23 de maio. Contudo, esse novo ato aumentou a classificação indicativa do livro. De não recomendado para menores de 12 anos para, com essa sua nova versão, não recomendado para menores de 14 anos. A Hasbro do Brasil, que representa a Wizards of the Coast por aqui, havia solicitado a manutenção da classificação etária anterior, mas não foi atendida. O livro do jogador de D&D e o livro dos monstros tiveram suas portarias de classificação indicativa publicadas no mesmo dia, no dia 14 de julho de 2022. Como dito antes, nas portarias eles receberam os nomes clássicos de suas publicações e edições mais antigas aqui no Brasil. Contudo, isso não significa que esses nomes se manterão assim. Pode ser que continuem a seguir o padrão dos livros publicados anteriormente pela Galápagos Jogos, como nós informamos antes. Mas ambos os livros, o livro do jogador e o livro dos monstros, pegaram classificação indicativa não recomendada para menores de 14 anos, assim como o livro do mestre. Já outro produto que pegou também classificação indicativa foi o escudo do mestre. O Dungeon Masters Scream Escudo do Mestre. Só que a respeito desse produto nós já falamos anteriormente neste vídeo que está aqui nos cards. Então vá lá e veja o que nós falamos a respeito. Todas as informações que nós passamos aqui, agora nesse vídeo, quem está nos seguindo no Twitter recebeu bem antes. Todas as novidades de RPG, notícias de publicação de RPG aqui no Brasil e algumas coisas do mundo também, nós damos lá no nosso perfil do Twitter. Então nos siga lá. Também nos siga no Instagram para receber informações também e de coisas que a gente vai fazer aqui no canal, aplicações futuras, material que a gente está lendo, que a gente está recebendo e também alegar um pouquinho o seu dia com os memes que postamos sempre por lá. Então nossas redes sociais estão passando aqui embaixo e também tem lá na descrição do vídeo. Nos sigam por lá para ficar por dentro de tudo. Quanto aos livros que falamos aqui e falamos também em outros vídeos, não há previsão de lançamento destes produtos ainda. Contudo, quando são submetidos para a classificação indicativa, é sinal de que o livro que foi enviado já está com o texto pronto ou em processo já bem adiantado nesse sentido. Acontece às vezes de que esses produtos, esses livros, já estão finalizados, já estão prontos no jeito de mandar para a gráfica, para serem impressos. Então assim, a gente não sabe, a gente não tem informações do estado atual de produção desses livros. Então a gente não tem essa informação para dar, está pronto, está sim, está assado. Mas a gente tem essas informações que já foram submetidas para a classificação indicativa. Então no estágio de produção avançada eles já estão. Então, quando a gente tiver essa informação de que, ah, beleza, já estão sendo produzidos, já estão sendo rodados, já estão em pré-venda, já estão à venda, pode ter certeza que lá no nosso Twitter e aqui também no canal a gente vai falar para vocês. Se você gostou desse vídeo e achou as informações interessantes, dá um like, compartilhe para o teu grupo de RPG lá no WhatsApp, Telegram, Facebook, qualquer outra rede social. Também assina o canal para receber as notificações sempre que saírem vídeos novos por aqui. E nós temos muito conteúdo interessante, muita coisa interessante. No final deste vídeo vão aparecer duas sugestões de outros vídeos que você pode assistir, né? E ver nosso conteúdo, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no YouTube. Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. E lá nós sempre postamos muitas novidades e muitos conteúdos legais sobre RPG. E se você quiser nos ajudar financeiramente, clica nesse botãozinho aqui embaixo, o Valeu Demais. Você pode nos mandar qualquer coisa, o Alô por lá já ajuda bastante. E também você pode adquirir qualquer produto dos links que a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Os links para a Amazon e outras lojas. E também você pode adquirir qualquer produto que você quiser usando esses links. Nos ajuda bastante, beleza? Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Música Música Música